Um homem de 35 anos foi preso após invadir a casa da ex-mulher Nodécio Degã e agredi-la fisicamente. Ele também destruiu eletrodomésticos e móveis da residência. Ela foi com a GCM até o hospital e depois ao plantão policial onde prestou queixa. Nesse meio tempo a GCM fez a busca pelo agressor, ele estava escondido na sua casa no Belinha Ometo. Então, quando viu a movimentação das viaturas da polícia, pulou o muro e se escondeu no banheiro da vizinha. Ele resistiu à prisão, mas foi preso em flagrante. Agora a prisão é por tempo indeterminado. E outras informações você confere na programação ou no Facebook da Educadora.